Eu digo que milagres vêm do conseguir e não do eu não consigo. Vamos tirar o eu não consigo do nosso vocabulário e dizer eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Sabe, quando você tem um desafio que não está esperando, não diga eu não consigo suportar isso, não consigo fazer isso, eu não consigo aturar, eu não consigo mais lidar com isso. Porque a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar, mas com cada tentação Ele também fornece a saída. Então o que quer que surja em seu caminho, você pode lhe dar, caso contrário isso não viria na sua direção, Deus não vai permitir que venha sobre você mais do que possa suportar. E a primeira coisa que precisa fazer quando tem uma situação desafiadora na vida, a primeira coisa que precisa fazer é orar. Deus, não posso fazer isso sozinho, mas sei que através de você eu posso fazer, porque sua palavra diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que é a minha força.